Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês mais uma mansão aqui no GTA V, galera, vocês pediram muito pro retorno dessa série, ela agora vai ser frequente E hoje começando com essa Lamborghini muito linda, galera, amarela, nossa, tá muito louca, galera, olha essas rodas, o carro tá muito legal E hoje a gente vai conhecer a nova mansão do Franklin, galera, porque o Franklin, vocês sabem, quem terminou o GTA, sabe que ele ficou milionário, ficou rico Então, ele comprou uma nova mansão e hoje eu vou mostrar pra vocês, já chegando nesse clima de praia, olha só que bonito que tá, céu azulão Deixa eu mostrar um pouco mais da praia pra vocês, galera, olha que muito louco, e a casa dele fica exatamente na frente da praia, tá vendo ali, ó? Tá vendo aquela casinha ali? É isso aí, aquela casinha ali, nada mais ou nada menos que a mansão nova do Franklin Com cuidado pra atravessar a rua aí, meu, então galera, arrebenta no seu like, deixa o seu gostei, bora bater muito joinha Compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, marca o sininho, porque essa série vai ter muita coisa legal, velho Só mansão da hora que tá vindo pro GTA, mano, principalmente os carros, velho Ó, dá uma ligada na Lambo do Franklin, mano, olha que linda, velho, motorzinho ali atrás, bancão esportivo, olha o painel Que bonito, cara, ó, Lamborghini é outro nível, né, galera, de acabamento, o carro é muito lindo, cara, não tem nem o que falar Então vamos subir, galera, eita, o cara querendo pegar no meu carro, velho, ralando meu carro, opa, dá licença aí Mas que eu quero vir aqui, galera, quero vir que a minha entrada é particular, galera, hoje mansão particular pra vocês Aí, ó, a casa é 007, ó, portãozinho automático, já identificou que eu tô perto Então vamos entrar aqui, o problema é que a Lamborghini é tão baixa, velho Aqui não vai dar pra entrar, aí entrou, sem ralar, isso, ralou um pouquinho, não tem problema, a gente paga 007, vamos dar uma entradinha, ó, já identifica pelo carro É o controle já automático do... Eita, já deu uma raladinha já na Lambo, já, velho, que isso, é um portãozinho, velho Não liga aí na subida, se não souber dirigir, cai É pra quem não é convidado, cai mesmo Ó, tanta vegetação, cara Nossa, tá bonito mesmo, hein Vamos dar uma subida aqui Ó, Lamborghinizinha abre, opa, quase caí Lamborghini abre aí o spoiler dela, né, o aerofólio, que é um negócio que eu acho muito legal da Lamborghini Como se acelera, né, ajuda na aerodinâmica Então vamos subir que a garagem é lá em cima, galera Olha só, velho, chegando como? Chegando patrão, né? Só faltam seguranças ali embaixo, mas o controlinho ali é automático Já identifica com a placa do carro e já abre o portão Então já chegamos na nossa mansão, galera É mansão de artista aqui, né Olha a altura que a gente tá, cara De frente pro mar, pra praia Muito bonito mesmo Aqui já são uma das garagens, né, pra pôr o carro aqui embaixo Então deixa eu subir um pouco mais, porque eu quero pôr na ostentação ali em cima, velho Só ralando, porque a Lambo tá muito baixa, moleque Olha a nossa casa, galera Olha, ó, prendeu, 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 prendeu Eita, chora boy É Lamborghini chora boy Prendeu, velho Vamos vir aqui de lado Pra não ralar Aí subiu, boa Não prendeu mais Temos outra Lamborghini Uma Lamborghini clássica E aqui está a nossa casa, velho Vamos ver onde eu vou estacionar Eu quero fazer uma ostentação aqui, né Já que a casa é minha Então vamos colocar no melhor lugar da casa Que é aqui, bem Uhuhuhuhu Portãozinho automático Vamos colocar na sala, moleque Porque a gente vai estacionar exatamente no meio da sala Aqui assim, ó No meio da cozinha Tem pra... Ó, ó a portinha Gente, pique milionário, galera Olha a roupinha do Franklin Já deixou a Lamborghini aqui no meio da sala Né, a ostentação é assim, né Então vamos conhecer um pouco dos carros, galera Olha que muito louco, velho Temos um carro clássico Outra Lamborghini clássica Uma Lamborghini mais nova, né Essa aqui é uma versão não tão completa quanto aquela lá Temos aí, ó Mercedinha também, ó Seis rodas, velho Olha que loucura Jet ski pra dar um pião na praia, né Pegar meu SUV ali Aquele carro, aquele caminhonete Pega ali o jet ski e vai pra praia Aqui a gente tem o quê? Televisão, né Pra dar aquela assistida de filmes A beira-mar Olha que lindo Já pensou assistir um filminho? Eita, assistiu a série Um Netflix, né Que é o... É que tem que assistir uma série Tipo lá, casa de papel Você vem aqui e assiste e tal Tá de frente pro mar, velho De frente pra praia Não tem vista melhor pra assistir uma sériezinha, né, velho Então tá aí, ó Comidinha de leves E a nossa piscina, velho Já tem convidadas É isso aí Olha a nossa mansão que linda, cara Sem palavras, hein, galera Impecável Não... Ó, tem até o furô Hidromassagem pras convidadas e tal Não tem o que falar, velho Ó Esse aqui é o Samuel Ele é o meu estilista, né Por isso que eu tô vestido aqui Com essa roupa maneira Essa aqui, ó É a Samanta Essa aqui é a minha visita aqui, né A moça que cuida aí da casa A arquiteta Esse aqui é o Thomas, velho O Thomas aí cuida da gestão aqui da casa Na segurança Então, ó Olha os convidados, velho Olha só, meu amigo Olha que piscina, velho Piscina infinita, mano Tá tipo Dubai Aquela ali, ó Aquela ali é a Sabrina E aquela ali é a Tabata, velho Nossa Todas as meninas que eu convidei aí, tá ligado Pra dar um look, não, nos convidados Essa aqui é a moça que faz a comida aqui de casa, né A Tânia Esse aqui é o Jonas, velho Que é o senhorzinho que cuida da grama e tal O pessoal hoje tá relaxando, né O pessoal tá de boa hoje Os convidados tudo aí Vai chegar mais gente Então, vou apresentar pra vocês Essa mansão aqui do Franklin, galera Olha que louco Essa piscina estilo infinito, velho Tipo borda infinita de... Nossa, ó Tem uns flaminguinhos ali, ó Olha que louco, ó Tá vendo, ó Parece que é infinito Mas, claro, aqui cai a água, né Tem que filtrar a água Então, galera Vamos começar por onde? Tem a churrasqueira Churrasqueira da hora pra fazer um... Olha, velho Já pensou um churrasco aqui, ó Também tem que tomar cuidado, né Caiu já era, né Mas olha a visão da praia A visão da cidade Que da hora Então temos aqui a churras Olha só o meleque Temos um cachorro, mano Temos a casinha de cachorro aqui Que tem que ter um dog, né, mano Pra cuidar da casa, né Vai que alguém invade aí Mas tem um helicóptero particular, cara O helicóptero vai ser por último O helicóptero vai ser por último Tem um heliporto na nossa casa do Franklin, velho Vai tirando E o Franklin como é Né, esse cara americano Zão e tal Ele curte um basquete Então tá aí A cesta de basquete Pra ele fazer uma jogatina aí com os amigos Joguinho de bilhar aqui, né Normal, sinuquinha Tranquilo Tem aí os tacos e tal Mas olha o leque nessa sala, velho Olha essa sala aqui, maluca, cara Tem um note aqui E tal sofá Home theater, TV de plasma aí Olha o que é isso aqui É um aquário, né Na televisão, mano Ou é Não, é uma TV sim, velho Tá passando um programa aí de peixe aí Sei lá Que da hora A pessoa tinha uma TV aqui, velho Um filminho Igual aquela outra lá O que é isso aqui, velho Tipo um fogo, né Isso aqui é um detalhe Mas aqui é a cozinha, tá ligado Olha só que cozinha louca, velho É tipo, isso aqui seria o fogão, né, mano Como se fosse fogão a lenha, hein Doideira, velho Relojão, pala, hamburguinha e lenha Muito louco Vamos subir E tem umas coisas aqui Pra gente dar uma olhada, velho Eita, ó Bancão É de vidro isso aqui, meu Deus É de vidro aqui, cara Tem que tomar cuidado, né Coisa de rico é assim, velho O que tem aqui? Deixa eu ver Tem uma porta aqui Uou Aqui tem tipo uma sala de negócios, hein Sala de espera Caraca, velho Vamos dar uma olhada aqui Abre aí, filho Abre aí Nossa, olha que louco Caraca, mano É tipo um escritóriozão do Franklin aqui, mano E de vidro, hein, velho Olha que da hora, mano O escritório aqui Olha a maleta de dinheiro Eita, o cara milionário, né, mano Tá o PCzinho dele aqui e tal O Mac, né Tem que ser um Mac Porque tem que ser coisa cara, né Tem uma TV ali Tem uma TV Direto pro heliponto ali, mano Muito bonita É meio escondida essa salinha, né Então vamos dar uma saída aqui Muito escondida, cara Tem outra coisa aqui Deixa eu ver Eita Só descobrindo coisa aqui, velho Aqui no mínimo é o nosso quarto, né, cara Temos aqui Olha que louco, velho Os bonés e as malas de viagem E as roupas do Franklin aqui Olha os carros lá fora, galera Olha que louco esse quartinho aqui Armáriozinho de leve, né Armáriozinho de leve Caminha de casal E aqui tem vidro Deixa eu ver se aqui tem É, aqui tem vidro, ó Tem vidro Nossa, de frente pra piscina, velho Que piscina top, hein, galera Na moral Na moral Quartinho da hora, velho Tá muito grande, amplo Só que tem mais coisa pra explorar, velho Tem mais coisa pra gente mostrar pra você Eita Ô, que isso, Frank Tá querendo cair aí Quebrar a perna, velho Tem uma outra coisa ali que eu vi, velho Tem uma escada A gente tem tipo um elevador secreto aqui, velho Eita, meu Deus Que isso, cara Ô Nossa sala de jogos, velho Ô, tem o segurança aí, velho O Rubens Rubens E aí, velho Tá treinando aí, mano É, o Rubens tá treinando Tem que tá forte Pra quando alguém Algum bandido entrar aqui, velho A gente tem que tá preparado Mas olha que louco, velho Tem aqui a sala de espera Tem a musculação, academia Prancha de surf Olha que legal Dá pra fazer um monte de coisa, velho Tem mais bilhar aqui Esse aqui era da hora Discobol, velho Comenta aí, velho Na cidade de vocês Se é discobol Ou o que que é isso aqui, velho Eu lembro que era discobol, mano Ó Tem um outro brinquedo aqui Tipo assim Não é 4D, velho É cinema 4D, moleque Que louco, ó Um joguinho ali Um arcade Ping pong Tênis de mesa Então, galera Vamos entrar Vamos ver o que tem mais aqui Então, elevador, mano Uou 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 Tô gostando mais ainda Pera aí Será mesmo que aqui abre? Mano Aquela garagem lá Que eu mostrei pra vocês Ó Também tem portãozinho automático Quando a gente entrou Câmera de segurança Nossa Isso aqui é ultra secreto, moleque Várias motos aqui Essa parte da oficina, né Ó que legal, velho Teto aberto aqui Parte de oficina Mecânica Motos Eu duvido vocês descobrirem No campo dos comentários Quais são esses carros Que estão cobertos aqui Que são carros secretos Pelo design Eu quero que vocês comentem agora Qual o style do carro O que parece? Que carro parece esse aqui, mano? Esses três carros Comenta aí Quero ver se vocês adivinham, tá? Vamos ver o que tem aqui, mano Eita Rapaz Meu Deus Tô me sentindo o Will Smith aqui, mano É sala de armas de tiro, velho Olha que louco, mano Dá pra dar uns tiros aqui, ó Dá pra dar uma treinada, velho Dá pra dar uma treinada nos alvos ali, mano Olha que loucura Mano É casa de filme, velho Casa de filme isso aqui, velho Não tem... Ô, louco Vamos ver aqui O que tem aqui Tem um cofre secreto Uou Uou Olha quanta barra de ouro, velho Olha a coisa de grana tem ali, mano Quadros e tal Que isso, velho Olha Caraca Vou até sair daqui, mano É um lugar proibido isso aqui, velho Não, 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 não Vamos aqui, não Vamos pegar o elevador aqui Vamos subir lá pros convidados Tá muito secreto isso, cara Não pode, velho Não pode Não pode Vamos aqui com os convidados Não podia mostrar isso pra vocês Segredo aí, velho E aí, novinha Vamos dar um tibum Dar um tibum aqui na piscina Que isso? Meu Deus O que aconteceu aqui, velho Mano Aconteceram problemas técnicos aqui, velho Olha que... Essa piscina não tem fundo, mano É a piscina que, tipo É pra... Pega ladrão isso aí Pulou, já era, velho Que loucura, galera Então vamos chamar mais novinha No WhatsApp, né Ó as novinhas chegando aí, galera Olha só, moleque Olha quanta novinha aqui Bonitinha essa aqui de chapéu, hein, cara Ó Ó, tá cheio, hein Nossa, agora lotou Agora lotou Que isso, cara Ó, que... Ó, ó, que isso, moleque Quem tá me batendo aqui, cara Galera, não deixa não, mano Olha, olha, olha Que isso, ó Quanta mina, mano Olha, que isso Olha o pau quebrando Vixe, moleque Olha o pau quebrando, galera Olha o pau quebrando Que isso, cara Nossa, eu saio lá só Metendo outra mina ali Meu Deus do céu, velho Olha a porradaria Olha, olha o pau quebrando Meu Deus Olha a mina ali batendo na outra, cara Que isso Dá licença, novinha Que isso Deixa eu parar essa briga aqui Olha, para de chutar aqui, gente Para de chutar, velho Ó, vou ter que chamar a polícia assim Ó, que isso Ó, a polícia já vindo aí, mano Ó, eu chamei a polícia Que isso Cadê a polícia, velho Subindo aqui Para ajudar Eita, olha o helicóptero chegando aí, velho Ah, não, droga Descobriram, descobriram, descobriram Não é para as novinhas, não, velho Tô atirando, tô atirando Meu Deus Tô atirando a gente, velho Corre, galera Corre A polícia descobriu A gente tem uns negócios lá embaixo, velho Caraca, corre, 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 corre Vamos pegar o helicóptero aqui E vazar, velho Comenta agora, galera A sua nota Eita, meu, as novinhas Se jogando, velho Caraca Tá rolando Deixa sua nota de 0 a 10 No campo dos comentários Sobre essa mansão Se você gostou Deixa sua nota de 0 a 10, galera Sua nota é muito importante Deixa seu likezão Comenta outras mansões E se inscreve no canal BelotoPlays Vazou Beleza? Eu vou vazar agora É isso que eu quis dizer Meu Deus, velho Vai, 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 vai Que a polícia tá na bota Tá na bota, tá na bota Que eu vou aqui de helicóptero, moleque Ó o panorama da mansão Pra vocês darem uma olhada Olha que lindo, mano Vamos dar uma fuga-monstra agora, velho Os convidados estão lá Tô tudo assustada lá, velho Eu vou ficando por aqui, mano Vamos lá, vambora, vambora Peloto vazando Falou Olha só, moleque Olha a fuga